Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Ó igreja, é isso que está sentado aqui ó, igreja, é os que estão em pé ali ó, não é o templo, o templo é um lugar maravilhoso, a PIB de Curitiba, lindo, mas Deus não tem compromisso com parede, com tijolo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita naqueles que reconhecem os seus pecados, que se arrependem de seus pecados, que recebem Cristo como seu Salvador e Senhor e que vivem pela graça dele. Nós somos templos do Espírito Santo, olha só, o Paulo vai dizer, vós sois templo do Espírito Santo, é vós e não é eu, eu não sou o templo, nós somos a igreja de Jesus Cristo e não eu sou a igreja, eu não sou a igreja sozinho, eu preciso do meu irmão, nós somos igreja do Senhor Jesus, nós somos membros de um mesmo corpo, que é o Senhor Jesus, mas nós não somos o corpo inteiro, nós precisamos uns dos outros irmãos, nós precisamos a cada dia de que um ame o outro verdadeiramente, não existe vida cristã isolada, você precisa estar em comunhão com os irmãos para a sobrevivência espiritual, olha, eu confesso para vocês, esses dias que nós estamos em quarentena, eu louvo ao Senhor, porque nós lá em casa temos feito culto doméstico, à noite, sabe, o meu filho toca, a Yasmin canta, a Keila e o Lucas participaram do culto passado, nossa, é glorioso, o Lucas pregou, é maravilhoso, sabe, é muito bom poder buscar a Deus onde você estiver, agora eu digo para vocês, estou com saudade dos irmãos, estou com saudade dos cultos aqui, estou com saudade de abraçar os irmãos, abraçar sem medo, sem receio de coronavírus, Deus, é muito bom estar em uma igreja onde você é amado e você ama as pessoas, Deus nos colocou nesse mundo para que nós dependêssemos dele e dependêssemos uns dos outros, Deus muitas vezes, Ele usa o defeito do irmão para falar comigo, Ele mostra a fabilidade do irmão para falar comigo, Deus muitas vezes permite que eu veja o pecado dos irmãos, para olhar e ver que eu sou um miserável pecador e que eu também erro e que eu também falho, nós crescemos em amor e amar não é quando tudo vai bem, não é quando o irmão é ousado, mas é quando ele cai, nós precisamos estender a mão, agir com misericórdia, olha, é glorioso poder viver na presença de Deus e na presença também dos irmãos, é glorioso participar, sabe, é muito bom, eu louvo a Deus por essa igreja, sim, louvo a Deus porque aqui Deus tem falado comigo muito, Deus tem me tratado aqui, olha aí, às vezes eu falo assim, Deus trata você no defeito do teu irmão, mas Deus trata ele também no teu defeito, sim, ou você vai dizer assim, ah, essa igreja só tem pecador, ué, você está fazendo o que aqui? Nós somos pecadores, alcançados pela graça de Cristo e vivemos na presença dEle, apontamos para Ele e seguimos a Ele e seguimos os seus ensinamentos e precisamos reconhecer que Deus tem falado conosco e tem moldado as nossas vidas, tem moldado o caráter de Cristo em nós, muitas vezes na comunhão que nós temos com os nossos irmãos, nas coisas cotidianas que acontecem conosco na rua, sim, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, tudo coopera para o bem, o bem aqui é Cristo sendo formado em nós, às vezes nós reclamamos das coisas, de problemas que acontecem conosco, mas aquilo ali, muitas vezes, está tratando conosco, está moldando Cristo em nós, a questão do coronavírus, misericórdia, eu sei que, sabe, eu jamais queria que tenha acontecido isso aí, eu sei que nós temos que trabalhar, mas rapaz, o tanto de gente que está tendo comunhão dentro de casa, apesar que as brigas também devem ter aumentado um monte, mas olha, o adultério caiu, para para ter muita coisa boa acontecendo, sabe, então muitas vezes Deus permite isso, para nós olharmos para Ele, para nós entendermos que nós somos pó, nós somos pó, e dependemos dEle, pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas, pastor Ed René Kivitz, ótima frase dele, é isso aí, nós precisamos de Deus, amém, mas nós precisamos uns dos outros, sim, nós somos membros de um corpo, se você levar uma martelada no dedo, é só o dedo que vai doer? não, vai doer tudo, vai dar um, sabe, você vai estremecer de dor, então não vem com essa que, você sozinho é igreja, sabe, nós somos igreja, não é eu, somos nós, nós somos,